O GRANDE ANIMAL O GRANDE ANIMAL É um animal Eu não vou deixá-la morrer O GRANDE ANIMAL O arco! O arco de Kerig! Mergulha até o fundo do lado e pegue o arco! Ah! Joga! 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 Acorda! Acorda! Anda! Anda! Adeus! Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! Não! Perdoe-me, Mordete. Perdoe-me. Eu só queria quebrar o feitiço para provar o meu amor. Eu te amo. Amo sua bondade e coragem. Eu sempre amei. Derek? Odete! Oh, Derek! Aí está. O amor eterno. Tiro! 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 Rogers, meu caro Eu desconfio que me deve uma desculpa Afinal, se não fosse por mim O grande animal ainda estaria vivo Meu Deus O que? O que foi? O grande animal? Não! Está vivo! Roberto? Rogers Não me importa que todo mundo esteja de folga O príncipe quer uma brava força aérea E é meu dever deixar todas as aves em forma Estão em minha esquadrilha agora Comandante Puffy Eu estou pronto para o meu beijo, mademoiselle Mas não fique desapontado, Jean Bob Se nada acontecer Afinal, depois de tantos anos Eu devo regressar ao meu trono Não se esqueça de escrever Ah, você ainda não acredita, não é? Sua única mudança vai ser para vermelho Ah, ah Bom, eu estou pronto, Odette Voilá Voila! Então, Velóz O que tem a dizer agora? Foi o que eu pensei Agora, se não se importa Vou atender os meus súditos Você também quer um beijo, Veloz? Não Eu gosto de ser tartaruga Ah, como se vai, madame? As damas ainda caem por mim Vai me amar, Derek? Até a minha morte? Não Muito mais que isso, Daddy Muito mais Beleza E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí